Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como Jesus libertou aquele que sofria, ele vem ao nosso encontro para nos restaurar e renovar. Que tenhamos fé para deixar para trás tudo o que nos aprisiona e abraçar a vida plena em Cristo. Reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 12a Queridos irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a solenidade de todos os santos, ouvimos as palavras de Jesus sobre as bem-aventuranças, um verdadeiro caminho para o céu. Hoje, lembramos que a santidade não é apenas para poucos, mas para todos os que desejam viver de acordo com o Evangelho. Jesus nos mostra que os santos são aqueles que abraçam a pobreza de espírito, buscam a justiça, promovem a paz e vivem a misericórdia. São João Paulo II dizia que as bem-aventuranças são o retrato de Cristo. Viver como Jesus viveu é um chamado a cada um de nós. Ele foi o pobre em espírito, o manso, o que promove a paz e o que na cruz foi perseguido por amor à justiça. Ao vivermos as bem-aventuranças, nos aproximamos dele e nos tornamos também bem-aventurados. As bem-aventuranças nos lembram que o reino de Deus não é sobre poder ou riquezas, mas sobre uma vida de amor e entrega. A promessa de Jesus é de consolo, misericórdia e recompensa no céu. Ele nos convida a viver de forma radical, com o coração voltado para os valores eternos. Ser santo é, em última análise, viver com autenticidade e fé. Que esta solenidade nos inspire a buscar a santidade com coragem, a nos comprometermos com a justiça, a paz e a misericórdia. Jesus promete que nossa recompensa será grande nos céus. E a vida dos santos nos prova que essa promessa é verdadeira. Que possamos responder ao chamado da santidade, confiantes de que ele nos sustenta e nos guia, agora e sempre. Sobre todos vós, desça a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.